Oi, Todd, eu sou o Wallace e eu queria saber o que eu posso fazer, a gente jovem pode fazer para conseguir o primeiro emprego. Bom, Wallace, nós temos um projeto chamado Jovem Cidadão, que já existe desde 2009 e que capacita e encaminha muitos jovens dispensados do serviço militar para o primeiro emprego. Agora, com essa experiência, nós vamos ainda buscar a parceria com a iniciativa privada, porque existem muitos empregos, e aí a gente vai buscar, com certeza, potencializar essa oportunidade para o jovem. Assim, com certeza, a gente vai reduzir o índice de criminalidade e de jovens envolvidos nas drogas. Pode ter certeza disso. Um abraço.